Mais um atrás do bomb, só que piquei. Costa, costa um, costa um, pisou na trap. Mano, vou tentar aqui, tem um cara de 12 aqui. Não dá, não dá. Sai pra trás comigo aqui, coreia. Três, dois, um. Esse psicopata de 12 ia comer pulando, mano. Mano, depois eu te falo, tá lindo. Tem que ir de meio, corta ali, sei. Gota o mangá. Acho que eu não sei.